Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Viding of Inferno dos Cacete. Eu não apertei X tantas vezes assim, mas ok. Extra Large, vamos lá. É um bom lugar aqui, tá? Espera lá que eu já vejo a Seed pra vocês. Essa Seed só funciona pra Playstation... Ai, esqueci, perdi o demônio, droga. O próprio Playstation 4, RW2C4TSG. Essa aqui é uma run que eu estou gravando pré... Pré-gravando pra sair na sexta-feira... no sábado? A gente não tem a mínima ideia, eu ainda tenho que ver direito como é isso. Mas ou vai sair na sexta ou no sábado. Hoje é dia 24 do 9, pra vocês terem uma ideia. E eu tô gravando mais cedo porque eu estou viajando, certo? Eu não estou aqui. Então, quaisquer comentários aí que vocês fizerem, eu não vou ter jeito de ler. E na twitch.tv... Na twitch.tv vocês podem encontrar nada. Aliás, eu tô pensando em gravar, tipo, uma hora jogando algum jogo pra deixar uma live gravada, pra rolar lá das oito às nove. Mas na twitch.tv barra corujasunambulalive... Provavelmente sábado, domingo e tal, não vai acontecer nenhuma live stream. Ok, esse aqui é dano, pelo menos. 1.69 de dano é dano pra cacete, velho. Eu pensei que era pouco dano. Não é pouco dano, não, rapá. É... Mas, normalmente, quando eu não estou viajando, tem live stream todos os dias. Na twitch.tv barra corujasunambulalive. Das três às seis da tarde e das oito às dez da noite. Vocês podem aparecer lá, estão todos convidadíssimos. Vários jogos maneiros. Eu pretendo deixar alguma coisa rolando lá, pra... Aí, se alguém quiser assistir, assiste. Eu não acho que... Provavelmente ninguém vai assistir. Mas eu acho que é um bagulhinho legal, assim. Pra não deixar o canal parado, enquanto não tem nada, né? Mano, eu vou falar a verdade. Depois das outras runs, sem nenhum... Eu vou falar a verdade agora, mano. Nossa, agora eu vou falar o que eu penso, velho. Vou dar a cara tapa. Depois de tantas runs, sem ter nenhum... Aumento de dano. Eu acho que pegar o cubo de carne, pode... Tipo... Nos ajudar pra caramba, pra gente não... Não sofrer... No inferno... Que nos consumia... No Bind of Isaac. Essa run aqui, obviamente, a gente pegou o Martyr. Blood of the Martyr. Então, ela já tá bem melhor do que tava a última. Você não se matou com as suas próprias bombas. Então, eu não te perdoo nunca. E a gente tem 36% de chance de ter... Demônio. Tá. A gente enfrentou... O Lock... O Little Horn, ele nos deu... Vida? Isso não parece certo. Eu pensei que ele tinha que entregar item do demônio. Vamos dar uns re-roll lá pra ver se vem alguma coisa bacana de demônio. Porque eu pensei que esses... Tá. Esse... Eu odeio esse lugar. Pronto. Se ferrem aí, otários. Uf. Essa sala, quem fez ela é... Sei lá, maluco. Muito obrigado. Ótimo. Eu deveria deixar o coração pra... Próximas... Convenções. Mas... Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto... Falei, quer saber? Not this time, mother... O que nós temos aqui? Dinheiros. Muito obrigadeiros. A gente pode já entrar ali pra ver se a gente compra alguma coisa boa. Moving Box. Por que que Moving Box aparece tanto, cara? Por que que eles amam Moving Box? Eu não pretendo tomar dano. Se eu não pretendo tomar dano, eu não pretendo perder o coração azul. Por que que aparece tanto Moving Box, velho? Ok, Screw é bom, é Tears Up. Maravilhoso. E a gente pode ainda comprar... Na promoção aqui. Essa Disgrace. All over the place. We will, we will, we will rock you. E dá um Rebon nisso. Eu mereço. Eu mereço. Ok? Depois de tanto tempo jogando Isaac, com runs horríveis acontecendo, eu mereço uma run com faca da mãe. Faz tempo que a gente não tem. Então, vocês não podem dizer nada sobre isso. Tá? Nossa Senhora. Obrigado, Isaac. Ainda mais porque eu prefiro que... Eu demorei muito gravando. Se vocês não assistiram o vídeo... Bom, se vocês não assistiram é porque ainda não saiu. Mas o vídeo que vai sair no mesmo dia que saiu este vídeo de Tetris... Este vídeo de Mind of Isaac, no mesmo dia, provavelmente no sábado ou na sexta, vai sair um vídeo de Tetris. Se vocês não assistiram ou não vão assistir e tal, paz e punz ideia, vocês ainda não sabem. Eu acabei de gravar o Tetris. E ele travou no meio da gravação. Aliás, eu preciso lembrar de dar uma olhada aqui se tá gravando toda hora. Porque ele travou a gravação e eu perdi tudo. E agora eu já gravei os três vídeos do dia de hoje, do dia 24. E agora eu tô gravando esses vídeos... Pro dia... Que vocês estão assistindo. Né? Pra ir gravando os vídeos. E eu só queria que ele não travasse. Mas enfim... Como eu tive que gravar duas vezes o segundo vídeo de Tetris... Hoje... Eu perdi muito tempo, certo? Então já tá tipo na hora do almoço. Eu ainda tenho que gravar... Tem que gravar... Tem que fazer o almoço. Tem que comprar o almoço, aliás. Acabei de lembrar dessa desgraça. Tem que comprar o almoço. Que não tem. Aí eu tenho que fazer o almoço. Eu tenho que almoçar. Depois eu ainda tenho que gravar mais o golpe. Ótimo. Mais um... Ahn... Tem que gravar mais um... Qual que é o nome? Slay the Spire. E fazer a live stream. Tipo... Bastante coisa. Nem acho que vai dar tempo de fazer tudo isso. Eu vou ter que tipo... Fazer a live stream. Daí gravar o Slay the Spire. Enfim... Lanças da vida. Né? A gente quer dar re-roll lá, aliás. Pode esquecer disso. Mas... Ah, eu vou falar a verdade. Eu já tô com faca da mãe. Eu não vou ficar perdendo meu tempo dando re-roll, não. Se quiser me dar item ruim... Dá item ruim... E eu vou seguir a minha vida. Certo? Queria eu ter em gol mais do que fazer. Se quiser me dar brown nugget... Eu ficaria extremamente feliz. Ok. Pega o item ruim. Como eu disse... A gente tá com a faca da mãe. Não tem muito por que ter medo. A gente provavelmente vai conseguir um monte de... Pacto. Também. E vamos fazer um trato... Pra não usar a Highway só pra causar impacto. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Isso é ruim. Ok. Quer dizer, depois que a gente conseguiu enfileirar... Que eu fui correndo ali... Que nem um... Absurdo e... Poderia ter... Ter tomado dano. Não tomamos. Tá tudo bem. Eles só viram essas aranhas? Ou eles podem spawnar essas aranhas? Que pulam do extra quadro chatas pra cacete? Eu acho que elas só viram eles, né? Se pá, vale a pena gastar um pouco de bomba ali. Pra pegar a chave. Pouco de bomba e de tempo. Não tô entendendo por que que esse palhaço tá me entregando essas coisas. Eu pensei muito... Voar, cara. Voar e velocidade. Eu pensei muito que... Aliás, pronto. Não precisa gastar bomba mais. Eu pensei muito que quando era inimigo demônio ele entregava coisa de demônio. Mas aparentemente não. Aparentemente não tem nada a ver isso. Ok? A gente vai na próxima loja. Eu não quero voltar lá. Não que eu esteja rushando. Mas eu já falei pra vocês o quão apertado tá o dia hoje. E... Eu não vejo necessidade. Eu tô garantindo vitória pra vocês aqui. Tem que acontecer alguma coisa muito estranha pra eu não conseguir ganhar. Vai... Tem que ter... Sei lá. O jogo nunca mais entregar nenhuma vida. E pode ser que eu ainda tenha 70% de chance de ganhar. Eu acho que a chance de eu ganhar é tipo 95%. Pode ser que eu perca. Mas eu tô falando pra vocês que eu tô garantindo... Uma vitória. Ok? Então não se preocupem em... Ah, ele não tá entrando nas lojas. Ele não tá fazendo os bagulhos. Tá tudo bem. Não há necessidade disso. Eu... Pra vocês que estão se perguntando... Estou indo viajar para... A praia. Faz sempre que eu não vou na praia. Eu acho que tipo... Já faz um tempo que eu parei de ir na praia. Porque... Opa! Eu não me divertia. Indo na praia. E... Eu era bem criança quando era a época disso. Certo? Eu acho que eu não me divertia muito. Porque... Eu tinha que ir com os meus... Pais. E... Velho... Tinha umas coisas que fazia que eu não... A gente nunca saía à noite. A gente ficava o dia inteiro na praia. Tudo bem. Mas quando chegava a noite... A gente não ia pra praia. A gente não saía... Pra dar uma volta na cidade. A gente ficava dentro do apartamento. E sei lá... Não é tão bacana isso. Na minha opinião. Não é que seja só pra... Tipo, não pra gastar dinheiro comer alguma coisa e tal. Porque é caro, né? Mas só pra... Só pra dar uma volta mesmo. Ir pra praia de noite. A gente nunca foi. Quando você vai com a família é um bagulho difícil. Agora... Ah, agora você tá indo sem ir com a família? Não, não. Tô com a família ainda. Não mudou nada. Mesma coisa. Mano, eu acho que se eu não vou ficar... Se eu não vou ficar voltando pra trocar... Se eu não vou ficar com preguicinha de voltar pra trocar as coisas... É melhor eu pegar o black hole. Sun, won't you come? Throw in the rain. Ainda é com a família. Mas... É... É um pouco diferente. Não é a família toda. Gente que eu não gosto da minha família não vai. Então isso é um plus. E... Quer saber? Dane-se. 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 Eu tenho o black hole sun. E eu vou jogar o black hole sun. E dane-se. Won't you come? Wash away the enemies. Black hole sun. Bom, é... Aparentemente eu não consigo acertar elas. A gente vai morrer aqui. Ótimo. E... Vamos ver, né? Quem sabe... Quem sabe vai ser mais divertido dessa vez. Eu acho que vai ser... Vai fazer bem... Uma viagenzinha. Tá. Isso aqui não puxava... Os bosses, né? Vamos ver. Eu acho que dá dano. Pelo menos tira o... Você é desses. Pelo menos tira os tiros dos bosses, né? Velocidade é bom. A gente tá bem lerdo. E vamos continuar. Praia. É estranho. Eu não sei também. Depende muito do mar da praia. Eu acho que... Esse aqui vai ser um bacana. Porque vai ser um bagulho tipo... Aniversário. A comemoração de aniversário. Melhor ficar com o gulp na mão. Se vier, sei lá. Alguma coisa boa. Pra gente engolir. Em vez de ficar usando imediatamente. Quando vê. Né? Aniversário de casamento. Da minha tia. Ele vai ser num lugar bacana lá. A gente vai ficar numa pousada. Legal. Quem sabe... A praia vai ser bacana também. Na verdade eu não tenho a mesma ideia pra qual lugar que eu tô indo. Pra qual cidade. Eu só tô indo. Certo? Eu espero que seja a praia boa. Porque eu peguei um pouco de... Eu ainda entro no mar quando eu vou. Mas eu peguei um pouco de... Tipo, porque eu não... Eu passo o dia inteiro no mar, na verdade. Porque eu não... Eu não... Eu não aguento. Mas eu peguei um pouco de nojo do mar. Então eu não sei como é que vai ser aqui. Dessa vez. Pega isso. E dá o fora. Só item ruim. Que bom que me deu a faca da mãe, velho. E foi num reroll, né? Só item lixo. Eu... Peguei nojo do mar. É isso que eu tava querendo falar. Velho, toda vez que tu vai no mar... Alguma sacola pega o seu pé. Sabe? Tem uns bagulho desse. Daí você pensa em toda a poluição que é jogada no mar. E... Tudo o que é no mar. Daí você fica meio tipo... Ah... Ah... Não é? Não é um pouco moncas? No mar. Ok, muito obrigado. Aliás. Nem tão muito obrigado assim. Mas até que um pouco obrigado. Mas um pouquinho de obrigado. Esse panado obrigado. Esse aqui já é o último? Não. Tá, então vai funcionar uma vez. Olha você aí. Eu vou pegar a caixa de Pandora. Eu não sei onde que eu tenho que usar a caixa de Pandora. Agora veio todos os gulps. Essa aqui seria a run prometida. Você que me matou na última run, né? Você e o seu irmão babaca. Não o monstro 1. É que ele tava com dois monstros. Dois. Tava bola. Não sei se a gente... Vamos usar agora. Vamos pegar o Empty Vessel. O Empty Vessel é bacana. Pega isso aqui. Vamos usar na próxima... Sei lá. Se bem que a gente não quer a vida. O cara me entregou um coração, velho. Você tá de zoeira? Ah. Ok. Não foi culpa minha. Vocês viram. Galp. A gente já viu tudo o que tinha pra ver aqui. Vamos lá. Caraca. Meio nojento o mar. O que vocês acham dessa ideia? Sei lá. Às vezes o bagulho é não pensar nisso. E só se divertir. Mas como que você não pensa nisso? Eu não sei como é que vai ser. Porque, de novo. Eu acho que quando eu não fui mais pra praia... Eu já não tinha... Oh! Essa ideia... Na minha vida. Eu ainda não tinha a ideia do mar nojento na minha vida. Agora eu tenho. Então eu não sei como é que vai ser... Lá na hora. Provavelmente ainda vou entrar no mar. Mas uma coisa que... Olha o Empty Vessel. Olha o Empty Vessel. Ele dá invulnerabilidade aleatoriamente. Assim. Com a faca da mãe, velho. GG. GGZ. Bom, eu nunca vou pegar esse lixo. Mas obrigado. Por... Mostrar que ele existe. É... Raspadinha. A melhor coisa de ir na praia... É raspadinha. Eu não vejo raspadinha aqui na minha vida. Deve ser um bagulho só de... Uma daquelas situações tipo... Câncer... Com gelo. Mas, meu Deus do céu. Como eu adorava. Adorava aquilo, né? Vai ter bastante coisas que eu vou ver. Que eu não sei mais se eu gosto ou se eu não gosto. Quem sabe pode ser que eu goste. Quem sabe pode ser que eu não goste. Eu quase usei... A caixa de Pandora por algum motivo. Isso aqui vai me dar mais dano, não? Não? Provavelmente não vai ajudar em nada isso aqui, então. Tudo bem. Ótimo. Eu não queria que ajudasse. Não precisa só ajuda, jogo. Eu tenho a faca da mãe. Quem precisa de amigos quando se tem facas? Aqui provavelmente não vai ter chance de demônio. A gente nem pode comprar nada aqui. Eu não sei porque eu entrei. Ok. Isaac. É o pé que não aparece muitas vezes. E a mãe que tem mais vida do que ela merece ter. Me pergunto se tem alguma coisa a ver com o tempo que a gente faz. Que a gente chega aqui. A gente pode fazer isso aqui, quem sabe. Mas, velho. É o seguinte. Eu faria o boss rush. Mas olha o que você tá me entregando. Eu não vou fazer o boss rush. Eu não vou perder minha vida. Meu tempo de vida limitado no planeta Terra. Porque daqui a alguns anos eu vou pra Marte. Pra pegar aquela desgraça lixo que eles estão entregando. Uterus extra large. É pra gêmeos. Verp. Entregou de novo o bad gas. I had enough. Bad gas. Eu não devia ter tomado o boss of steel. Eu devia ficar com ele. Bom, a gente pode perder um tempo aqui. Ver se vem algum item bacana do anjo. Ou se a gente só perde... Uh! Ai, ai, oh! Se a gente só perde todas as nossas chaves à toa. Ok? O Steven é legal. Eu gosto do Steven. O Steven... Ele é um multiplicador de dano ou não, né? Eu acho que não. Ele só é um dano a mais mesmo. Obviamente... Ups! Por favor. Obrigado. Empty vessel, though. Sendo incrível. Como geralmente ele é. Bom, eu tô jogando que nem um palhaço. Mas é... Chega uma hora que você já tá tão bom. Importa se você jogar igual um palhaço? Não, né? O que mais... Da praia? Vôlei de praia. Sempre nas praias tem uma rede de vôlei jogada lá. Mano, da última vez que eu fui, eu me lembro vividamente disso. Eu gosto de vôlei de praia. Ok? E da última vez que eu fui, uns adolescentes desgraçados, otários, foram lá de noite e fizeram... Nossa, que ódio, velho. Que... 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 Que bandiente sem noção, velho. Fizeram... Ahn... Oh, perdão. Pera, isso aqui não é empty vessel. Isso aqui é outro. Fizeram, tipo, fogueira. Na praia. Bem... Isso foi horrível. Bem onde tinha... É... Como você não morreu? Ok. Bem onde tinha... A rede de vôlei, cara. E eles deixaram, obviamente, tudo bagunçado lá. Então, quando eu fui lá, queria jogar um vôleizinho. Não veio o demônio? Cacete. Bom, não sei. Vamos lá no último, ver o que acontece. A caixa de Pandora, no caso. Eu fui lá, queria jogar vôlei. Achei a rede de vôlei. Não podia jogar vôlei. Porque... A desgraça... Tinha lá umas estacas, a fogueira, né? A fogueira apagada ali. O que que a gente pegou aqui? Look Up. Ótimo. E a gente pode até achar pelo Brownie. Procurar pelo Brownie, aliás. No... Ah! No... No baú. Não tem problema, não. No... A fogueira lá e umas coisas, tipo, pontuda. Colocada na terra pra sei lá o que que eles fizeram. Ou seja, se a gente corresse ali no meio e caísse, a gente podia acabar... Né? Com uma estaca atravessada no nosso peito. E daí, se a gente for vampiro e não sabe, a gente morre. Se a gente for humano, tá tudo bem. Mas e se a gente for vampiro? Como é que você vai saber se você é vampiro? Sabe? Usa aqui. Olha só. Quem deu a graça da... Da aparição aqui? Quem diria, hein? 20 anos procurando por você e você, de repente, agora... É igual o Gulp. Gulp, Delirious, tudo junto, né, jogo? Agora que a gente não tá mais procurando por eles, que a gente quer itens que realmente importe. Mentira. O Delirious, eu acho que ele é bom. Não sei. A gente vai usar. A gente vai saber. Obrigado por me dar de volta o dom da visão. É um dom. Bom, você nasce com ele ou você não nasce com ele ou você perde no meio da vida. Dá pra ver que ele demora bastante salas pra se recompor. Acho que são o quê? 12 salas? Deve ser por aí. Pra gente poder usar ele de novo. Ele evoca o Delirious como um boss. Pra nos ajudar. Bem bacana. E eu não dou mais a mínima pra ele. Eu vou voltar. Eu vou pegar porque é item que a gente ainda não usou direito. Tá. Eu realmente, tipo, se eu fosse só jogar o jogo... Não dou a mínima. Ok. Peguei o... A cabeça do Gump é bem melhor. Pra que a gente usa mais vezes, entendeu? Isso aqui vai ser bom pro boss, mas... Sejamos francos. Eu não preciso de ajuda pra boss. Eu não preciso mais de ajuda pra nada. Pode ser que eu esteja super confiante e que isso vai fazer com que eu perca a run? Não, não pode. Eu já falei que eu garanti... Que essa run é uma run ganha. Pra vocês. Não falei? Tira na diagonal essa desgraça. Tava com o Empty Vessel. Podia ter ido pegar lá. Empty Vessel e vulnerabilidade... Às vezes. Sacanagem. Tá. Se você vai fazer fogueirinha aí na praia de noite... Tira os bagulho depois, velho. Pra que deixar tudo desorganizado? E se vai fazer isso, faz em algum lugar que não seja, tipo, em um lugar que as pessoas vão querer correr? No meio da passagem? Por que que você foi fazer no meio da... Da quadra de vôlei? Que não é nem uma quadra, é só uma rede. Esticada. Aquele cara tá pulsando. Para de pulsar, você está me dando medo. Ok. Tua liberdade. Esses caras aqui eu prefiro chegar perto com a... Com a faca. A jogar a faca neles. Cadê o Empty Vessel, hein? Só que o Empty Vessel, pra quem não sabe, ele só funciona quando a gente tá sem vida. Tipo, sem vida... Sem coração. Vermelho. Vamos lá? Nossa, incrível! Que bom que eu segurei pra usar isso aqui no boss, hein? Não ia conseguir ganhar se não fosse isso. Empty Vessel. Olha o tanto de vulnerabilidade que ele te dá. E usa o cubo de carne junto. Incrível, Delirious. O bicho sim matou, simplesmente. Aquele cara não tava dando na gente quando a gente... Bom, porque a gente não tá dando, né? Faz sentido. Ah, 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 ah. Você quer bom? Mais velocidade, pelo menos. Bad gas, I had enough. Bad gas. Ok. Vamos só vencer essas... Bagaça. Demorei, hein? Pra matar esses caras. E dar o fora daqui. Espero que apareça o Brownie. O Brownie? Não é Brownie. Brown Nugget, esse é o nome. Não confundir. Pelo amor de Deus, nunca confundo os dois. Ai. Porque não vai fazer bem. Por que que eu não... Repulsivo. Não acredito. Que eu ganhei um de vida, velho. Foi o Sagitário que fez essa palhaçada? Sacanagem, velho. Sabia, mano. Malandro que era de Sagitário, você passa longe, cara. Que ódio. Quer dizer, não é tão ruim. Tipo, não vai fazer muita diferença, mas... Quando a gente toma dano, a gente não fica vulnerável. E quando a gente... E não tem Empty Vessel. Empty Vessel não funciona mais. Empty Vessel não funciona mais. Não deixa o Isaac vulnerável. Não deixa o Isaac vulnerável. Dead Eye. Sei lá, bicho. Nem sei se vai funcionar ou não. Vamos ver. Um item que sempre dá... Uma vida pra acabar... Com a sinergia... Com o outro item... Que ele era bem melhor... Não faz... Não tem problema... Pois ele não vai... Perder essa arma de jeito nenhum. Ele tem... A faca da mãe. Qual música é essa, velho? Ok. Calma. Morram todos, por favor. Pego, eu pego. Eu não tenho medo. Você acha que eu tenho medo? Ah! Tenho medo nenhum, velho. Se eu tivesse medo, eu teria medo. E se tem uma coisa que eu não tenho, é medo. Medo não se encontra no meu dicionário. Uma vez perguntaram... Chard, o que significa medo? Eu falei... Velho, eu não posso te responder isso. Porque eu nunca ouvi essa palavra antes. Não tem... Não tem no meu vocabulário isso. Eu preciso ler mais. É um problema sério. Eu não entendo palavras básicas que a maioria das pessoas usam no dia a dia. Alguém me ajude. Por favor, me deem aula de gramática. Eu preciso usar o Delirious aqui. Vai. Ah, esse cara aí é bom. Ó. Ele vai embora, velho. O malandro vai limpar a sala. Deu uma ajudazinha aí. Nossa. Que tapa foi esse que eu tomei aqui? Ela tem um cara vivo. Nossa, essa sala é só... Chatice extrema. Overloaded. Você podia parar de atacar. Eu queria que eles adicionassem isso. Que eu pensei que uma... Não ia... Sei que são daqueles bagulhos que tem uns itens que... Você pega uma energia e ele não aumenta todo. O negocinho. Eu pensei que esse era um deles. Eu queria que ele... Na nossa atualização eles colocassem alguma coisa pra... O que que tinha ali que me acertou que eu não vi. Ele spawnou alguma porcaria lá. É, eles... Eles colocassem alguma coisa que fizesse... Com que... Os inimigos que te amam não te atacassem quando tivesse nada na tela. Enche o saco. Não faz muita diferença. E por muita diferença eu quero dizer nenhuma diferença. Não faz nenhuma diferença. Mas... Por que não? É uma melhoria de vida aí pro jogo na minha opinião. Não joguei o suficiente dele pra saber. Oh! Eu comecei na porta da direita. Eu entrei na porta da esquerda. Eu quero começar na da direita. Do nada eu apareço embaixo. Eu perco minha sanidade mental. Ok. Vamos procurar ainda. Ver se a gente consegue. A gente tem dois de sorte. Pode ser que apareça aí... Mais baúzinhos. Certo? Eu não sou contra baúzinhos. Ah! Pegou. O cara se teleportou. Parece eu jogando. O cara se teleportou em cima da bomba, velho. Muito bom aí, gênio. Ok. Easy... Money. Nenhum baú a mais. Ok. A gente fez o que a gente poderia ter feito. 29 minutos. Uma boa run. Uma ótima run. Pra limpar a paleta. Ótimo. Ele não morreu. Ah! Ele virou o outro bicho. Agora ele deve ter morrido. Sei lá. Ele tava pela metade? Só saiu... What the fuck? Só saiu a cabeça, velho. Tinha cortado o corpo dele. Por sei lá qual motivo. Que ele não morreu. E só cortou o corpo dele. Isso não acontece com esse inimigo. Maravilha. Vencemos a run. Viu só? Um item bom. Durante a run toda. E Sagitário. Sagitário é bom também. Mas só foi... E Steven. Steven foi bom também. Mas se não fosse a faca da mãe. Seria mais uma run infernal. Que sono. Pra gente se ferrar. Maravilha. Não foi o caso. Então... Isso foi o Explode, pessoal. Espero que você gostou do vídeo. Obrigado por assistir. Vocês espirraram com o conteúdo desse vídeo. Saúde. É isso aí, pessoal. Adeus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.